Olá, eu sou Melissa Lorange e a última coisa que eu queria é estar gravando esse vídeo. Há aproximadamente uma semana, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, pegou fogo e lambeu quase totalmente, com suas 20 milhões de peças do acervo. Eu resolvi fazer o vídeo depois de uma semana, para poder trazer algumas informações, porque pessoas, por exemplo, que não moram no Rio, estão sem saber muito bem o que está acontecendo e como era o museu. Para começar, o Museu Nacional era parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sua responsabilidade em manutenção, cuidado, porque ele é um campus da universidade. Existem algumas pós-graduações que são realizadas no Museu Nacional. Pós-graduações dessas de Antropologia, Biologia, História Natural, dentre outras. O Museu Nacional pertenceu, em algum momento, à família real brasileira portuguesa e se transformou, depois de um tempo, nesse espaço de cultura e história. O que aconteceu há uma semana atrás foi o seguinte. Um incêndio se iniciou, ainda estão nas investigações, não descartam ainda incêndio criminoso, mas pode ser por problemas de manutenção, a gente ainda não tem certeza sobre as razões desse incêndio. E os bombeiros foram chamados quando o incêndio estava se iniciando e, por completa incapacidade de agir, não teve como salvar as outras salas do museu, porque os bombeiros não tinham equipamento com água o suficiente para apagar as chamas e não tinham equipamento suficiente para puxar água do lago, que fica na Quinta do Boa Vista, a alguns metros de distância, e apagar o fogo. E também não foi possível pegar helicópteros que fazem esse trabalho de contenção de chamas em florestas para que ele pegasse a água do lago e jogasse sobre o museu. O que aconteceu é que mais de 90% do acervo do museu lambeu em chamas na frente de bombeiros que não podiam fazer nada, de pesquisadores que se jogavam no meio do fogo para pesquisar parte das suas pesquisas e da população que estava completamente impotente. Só isso já é uma tragédia, mas esse vídeo não é só para dar informações sobre o museu. É para a gente discutir que o museu ainda está pegando fogo. Como disse a Eliane Brum no artigo durante essa semana, onde ela fala do incêndio do museu. Assim como aconteceu com a Marielle, as pessoas seguem quem mando. A memória do museu, a memória e o esforço dos pesquisadores, o esforço da UFRJ e criando diversos discursos oficiosos muito perigosos sobre a administração do museu e sobre a tragédia. Porque cria-se um espetáculo trágico, midiático e nas redes sociais onde a gente segue detonando a imagem do museu, mesmo depois de ele se transformar em uma ruína. Então esse é um vídeo para a gente discutir as imbecilidades que as pessoas falam sobre o incêndio do museu nacional e sobre como a gente nunca vai superar esse incêndio na história desse país. O museu nacional é a nossa biblioteca de Alexandria e o que a gente perdeu nós jamais vamos conseguir recuperar. Para começo de conversa, eu quero explicar o que é a Lei Rouanet. Porque as pessoas vão fazendo na ideia de que merda é essa, elas têm quatro parágrafos, como uma moça muito simpática na internet falou, tem quatro parágrafos de lei e as pessoas se dignam a ler. Então antes que as pessoas não iam dizer, ai porque a Lei Rouanet... A Lei Rouanet é uma forma de patrocínio privado de cultura. E como elemento privado de fomento à cultura, passa pelo interesse das empresas. E ai você me pergunta, mas Melissa, oh Melissa, tentaram doar dinheiro para o museu e ele não aceitou. Porque aceitar o dinheiro de qualquer empresa é também um ato político. E forçar o governo federal a sustentar o museu é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas ai o museu pegou fogo porque... O museu pegou fogo porque não se investe em manutenção de cultura e educação neste país. Porque nós vivemos num governo neoliberal, golpista, que está cagando pra gente. E que não teve seu plano de governo debatido e aprovado nas urnas. Ponto final. Qualquer outra coisa que você disser é demagogia e burrice. E eu vou te explicar rapidamente porquê. Dizer, por exemplo, como a Reis do Globo disse, que 87% dos gastos da UFRJ são com o pessoal é não só mau caráterismo, mas também crueldade. Porque assim, não é só mau caráter. É você ser mau caráter e jogar a responsabilidade do incêndio do museu nas pessoas que precisam pagar as contas delas. Porque esses 87% de pagamento de pessoal é para pagamento de pessoal. não pode ser executado por outra coisa. Porque assim, não dá pra você virar pro professor universitário, né, pras pessoas que recebem por trabalhar na UFRJ, ou administrativo, e falar, olha só, não vou pagar o salário de vocês três meses, não, pra poder fazer a manutenção do museu. Primeiro porque isso não é burocraticamente possível. Segundo porque isso não é moral. Fim. Quando as pessoas criticam a folha de pagamento da UFRJ, elas lembram que o sonho da vida delas é colocar o filho pra estudar medicina, direito, engenharia, na UFRJ, e que pra isso acontecer tem que pagar os professores? Ou aparentemente, nessa hora, não precisa pagar o professor, não precisa pagar o pessoal, né, não precisa pagar o pessoal, pra quem é que vai pagar as pessoas? Não é, vamos investir no museu porque ele pegou fogo. Isso é uma idiotice, se você falou isso, você é um imbecil. Você é um idiota. Você não tem o menor cabimento. Nem se pudesse pegar o dinheiro dos funcionários, nem se pudesse pegar o dinheiro do pessoal e usar no museu, a gente faria um negócio desse, porque as pessoas têm conta pra pagar. Mas aí continua. As pessoas começam a dizer que a culpa do museu pegar fogo é da reitoria do pessoal. Mas, gente, vocês adoram o inimigo comum, vocês adoram falar merda, não pode ter uma oportunidade de pegar uma culpa que não pertence a uma pessoa e jogar nela só porque você não gosta dela, tá? Se você não gosta das pessoas, você me fala eu não gosto das pessoas porque eu sou intolerante com esse tipo de pessoa que pensa assim. Que tudo bem, eu também sou intolerante com você, a gente vai discutir no âmbito de que eu te odeio e você me odeia, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas não vamos ser desonestos, né? Vamos manter um mínimo de honestidade e vamos dizer o seguinte, eu não gosto dessa pessoa e por isso tudo que tiver de ruim eu vou botar na conta dela porque é honesto, né? É honesto e você passa não como um idiota, mas como alguém que é mau caráter, que de fato é o que você é. Você também pode escolher entre ser idiota e ser mau caráter. Fica aí, livre escolha. Dizer que a responsabilidade do reitor não investir o dinheiro de manutenção do museu no museu não faz o menor sentido porque onde... Gente, deixa eu explicar uma coisa sobre administração pública que talvez vocês não entendam, que vocês caem nessa falácia, nesse mimimi, nessa idiotice de que funcionário público não trabalha, que os reinos públicos não trabalham. Deixa eu explicar uma coisa. Muito simples. Se saem dinheiro para a execução de obras de manutenção no museu e o reitor não usa este dinheiro, este dinheiro é devolvido para a União. Todo o dinheiro não executado de órgãos públicos deve voltar para os cofres públicos. Se não existe desvio, e aí você pode questionar se tem desvio ou não, porque é um outro debate que podemos ter, se não teve desvio de dinheiro, não foi por uma vontade do reitor que não se pagou a manutenção do museu. Não se pagou a manutenção do museu porque o governo federal não deu o dinheiro. Porque o museu é responsabilidade de uma universidade federal. E quem dá o dinheiro é o governo federal. E se você votou e apoia um governo que bota limite de gastos com saúde, educação e cultura, você acendeu o fósforo do incêndio deste museu. Então, além de ser parte do problema, você ainda está sendo um desgramado, um senpai, um cretino, e apagando o cigarro em cima das cinzas do museu. Então, em vez de ficar inventando culpados muito mais complexos do que o óbvio, para, bota a mão nessa sua pouca consciência e repete comigo, eu sou um idiota, eu adoro culpar as pessoas que não têm nada a ver com isso, para eu não me sentir nem culpado, nem culpada por ter apoiado um governo que está pouquíssimo se fodendo para a manutenção do museu. E depois que você fizer isso, depois que você fizer isso, você pode pensar se os seus candidatos na próxima eleição, de direita, de esquerda, de centrão, tem qualquer plano para revogar o teto de gastos com saúde e educação, porque não é possível que as pessoas vão na janela bater panela por mais saúde e educação e achem bonito que se faça um teto de gastos, teto esse que dificilmente é investido na saúde e educação. O que aconteceu no museu já aconteceu com outros centros históricos do Brasil e vai continuar acontecendo enquanto a gente não parar e pensar que um povo sem memória é um povo sem referencial, e um povo sem referencial é um povo fácil de enganar. E por último, gente, para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma mensagem para você que tweetou, que comentou que o Museu Nacional era um gasto inútil de dinheiro público e que acha que cultura e museu não é importante, que a gente tem que olhar para frente, não é mesmo? Para o desenvolvimento, o recado final desse vídeo é para você. Vai tomar ar no cu. Era só isso que eu tinha para dizer, eu vou sair por ali e a gente se vê no próximo vídeo, espero eu, que com um tema menos trágico. Obrigada. E aí, chega esse pós-crédito onde você percebeu que Melissa Laurenti está um pouco irritada e que o vocabulário dela não está muito agradável para você mostrar para sua tiavó Bernarda e você fica um pouco preocupada, um pouco preocupada. Ai, como é que eu vou mostrar esse vídeo para os meus amigos e essa drag está desbocada? Eu tenho uma coisa para dizer para você que às vezes a gente fica tão irritado que só dá para se expressar dessa forma e que nem sempre dá para a gente abraçar o museu. Às vezes, em vez de abraçar o museu, a gente tem que socar um fascista.